No tempo que passa, no tempo que passou Só porque tu não foste para mim sincero Só te quero ver Pensei que quisesse começar do zero Só para mim Mas tu não estás nem aí Porque tu eres Vengadora Só em uma estranha vengadora A partir de hoje só para ti Vengadora Só em uma estranha vengadora A partir de hoje só para ti Vengadora Vengadora Deja-me provar Deja-me te levar Vengadora Deja-me provar Deja-me te levar A partir de hoje só para ti Tu não sabes o que caminhei Para chegar até aqui só eu sei Por ti eu fiz meio mundo E a outra metade quando te encontrei Mas vi Que tu não estás nem aí Pero te quero provar O que tu dizes não é verdade O que tu dizes não é verdade Tens que crer em minha sinceridade É a partir de hoje só para o que eu quero Puedes fazer Só porque tu não foste para mim sincero Só te quero ver Pensei que quiserem começar do zero Só para mim Porque tu não foste para mim Porque tu não foste para mim Vengadora Vengadora Sou uma estranha Vengadora A partir de hoje só para mim Vengadora 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 Só para mim Vengadora Não foste para mim Não foste para mim Porque tu não foste para mim Porque tu não foste para mim Vengadora 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 A partir de hoje só para ti Tu não sabes o que caminhei Para chegar até aqui só eu sei Por ti eu fiz meio mundo E a outra metade Quando te encontrei Mas vi Que tu não estás